Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Debra Balbinotti e esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo com o amigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de organização e limpeza do meu quarto geral. Geral eu digo por quê? Porque eu vou tirar tudo de dentro do meu quarto, só vou deixar a cama e o armário, vou trocar a roupa de cama, vou limpar até o foro porque tá tudo sujo e eu também vou aproveitar pra fazer a decoração de Natal. E tudo com a ajuda da minha mãe que tá ali fora. Então bora que eu vou começar cedo. Agora são oito e cinco e eu quero terminar. Hoje, até umas três horas da tarde eu tenho que terminar. Porque de tarde eu tenho compromisso. Então bora que tem que ser rápido. Ok, galerinha, eu vou começar tirando tudo de dentro do quarto e aí depois eu vou colocar tudo fora com a ajuda da minha mãe e aí depois fica mais fácil. Então bora. Tchau. 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 Amém. 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 Ok, galerinha, eu fiz boa parte do quarto. Já levei muita coisa pra dentro, agora eu vou separar o que vai ficar aqui no meu quarto, o que não vai ficar, enfim. Vocês viram, aí vocês acompanharam, né, então é sobre isso. Eu limpei o foro, eu limpei o piso, eu ponhei as coisas pra dentro e agora eu tô tentando organizar tudo, separar tudo. O que ficou ruim pra mim foi entre a cama e o armário, mas como eu quase não tô em casa e o que eu mais ocupo é essa área aqui, vai ser bom até pra mim gravar uns vídeos, porque assim, ó, vai ficar aqui, ó, iluminação aqui. Agora, skincare, iluminação aqui, porta vai tá fechada. Então vai ser bem mais prático. Enfim, agora, eu não sei se eu continuo organizando ou se eu faço uma pausa e tento pensar e respirar. Eu vou fazer uma pausa, pensar, respirar, organizar tudo que eu tenho na minha mente, tirar aqui coisas que eu vejo que não precisa. Não, eu vou comer isso. Isso sim, acabou. Comer. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Roupa tá na máquina pra lavar, coberta, roupa de cama que eu tirei. Eu ponhei tudo pra lavar. Tudo, porque tava na hora, né? Enfim. Roupa pra tá na máquina pra lavar. Piso tá limpo, quarto cheiroso, tá tudo ok. Eu só vou encostar essa janela porque o vento tá vindo gelado pra dentro. Então, né? Só isso. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu lembrei... De... Gravar pra vocês a parte antes. Não, eu não lembrei. Eu lembrei quando eu estava comendo, que eu fiz aquela pausa. Que eu não tinha gravado. Fiquei, puta merda. Mas aí tava tudo já dentro. Já tava tudo quase pronto. Então não ia adiantar muito. Mas, quem acompanha... Eu vou deixar o último vídeo de limpeza aqui em cima. Que aí vocês tenham uma noção de como ele era antes e como ficou agora. Olha, entrando no meu quarto... Essa é a visão. Vou começar por esse lado. Que eu coloquei... Eu tirei de lá daquele canto o pendurico de roupa. Coloquei aqui, junto com a minha arara. Porque lá ia ficar muito apertado. Daí eu falei não. Aí eu coloquei aqui. Minha ring light tá aí. A minha arara de roupas continua no mesmo lugar. Meu armário continua no mesmo lugar. A cama continua no mesmo lugar. Só um pouquinho mais pra cá. Aí eu troquei. Coloquei minha penteadeira aqui. Nesse espaço. Porque eu achei que ficou melhor. E com certeza ficou melhor. Não tenho dúvidas disso. Aí eu coloquei até meu espelho lá, né? Enfim. Meus livros eu coloquei de um jeito diferente. Mas tenho certeza que não vai durar uma semana os livros desse jeito. Eu vou arrumar. É que eu quis dar uma mudada. Dar uma inovada. Enfim. Aí aqui. Todos os livros no mesmo lugar. E ali embaixo. Só que eu mudei um pouquinho. Aí eu já coloquei o pendurico de Natal, né? Já coloquei. Aqui. Eu fiz um cenário pra mim. Gravar vídeos de dancinha e tudo mais. Aí eu só tiro a cadeira. Ou ponho pra lá. Ou levo pra lá. E aqui eu tenho um espaço pra dancinha, né? Tenho um espaço. Tenho as fotos e tudo mais. Continua. E ficou assim. Aqui só tá em cima do negócio aqui do secador. Se não... Aí aqui tá tudo quase do mesmo jeito. Ó. Podem ver. Enfim. Aí ficou assim. Aí tem o meu espelho que continua aqui. Porque não tem como eu tirar ele daqui. E é isso. Esse ficou o meu quarto. Esse é o depois. O antes tá no vídeo anterior. Gente. Eu vou tentar ver se eu acho uma partezinha dele. Só pra colocar aqui pra vocês. De como ele ficou da última vez. Quando ele ficou limpo. Pra vocês terem uma noção. E colocar ali... Ali no final. Um antes e depois, né? Mas... Me perdoem por eu ter esquecido de gravar. Eu tava muito ansiosa pra mudar meu quarto. Sério. Enfim. E o pisca. Ele tá aqui desde o... Ano passado, se não me engano. E eu tava pensando em comprar outro. E colocar nessa parte aqui, né? Pra fazer uma graça. Porque, né? Né? Mas vamos ver se eu vou comprar outro. Ou se eu vou mudar esse de lugar. Veremos. 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 Vou ver hoje de tarde o que eu faço. Se eu troco ou não. Ou mais pra frente. Enfim. Porque eu tô sem dinheiro pra comprar outro agora. Ou vou ver se tem outro aqui em casa pra mim usar. Enquanto. Não sei. Só pra dar uma graça. E é isso. Ok, galerinha. Agora que eu já terminei de organizar o quarto. Eu fiquei descansando um pouquinho. E agora eu vou organizar o meu guarda-roupa. Eu vou separar roupa. Vou tirar pra doação. Vou fazer todo esse processo no guarda-roupa. Vou fazer uma limpeza também por dentro. E é isso. Então vocês vão acompanhar agora. É isso. Eu vou fazer todo esse processo no guarda-roupa. E eu vou fazer todo esse processo no guarda-roupa. Galerinha. E meu celular que parou de gravar. E eu não vi. E enfim. Vou mostrar. Tem uma pilha de roupa aqui pra doação. Que é a roupa que eu não uso. Que é a roupa que tava ali jogado. E o meu guarda-roupa ficou limpo. Eu só limpei onde que tinha as minhas roupas. Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, fica a mesma organização se vocês for ver. Camisa do brasão. Camisa manga comprida. Camiseta. Vestido lá no cantinho. As calças estão todas aqui ainda. Enfim. E vindo pra cá. Os casacos pendurados, né? Todos pendurados. E aqui embaixo tem os casacos soltos. Um dia eu vou ter todos eles pendurados. Um dia eu vou ter tudo em cabide. Tudo. Casaco, todos em cabide. E todas as minhas camisas em cabide. Um dia, quem sabe. Agora eu vou pegar uma sacola. Pra colocar toda essa roupa dentro. E enfim. Bora. Galerinha, acabei esquecendo de finalizar esse vídeo do meu quarto. Então eu vim aqui agora. Rapidinho finalizar. Tô gravando um vlog. Tô editando. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo com um amigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque a nossa meta é 1500. Eu sei que a gente consegue bater. Então bora lá. Bora bater. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais. Pra me acompanhar por lá. Pra ver tudo que eu tô postando. Pra ver rotina. Pra ver tudo realmente. Em tempo real. Lá é mais real do que aqui. Aqui tipo demora uns diazinhos. Mas enfim. É isso minha gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Se querem mais vídeos de limpeza. Comenta aqui embaixo o que eu trago. Tá bom? Fui.